Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão e falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 em Sinóbio no Mato Grosso e vamos começar agora mais um BDM 4x4, Batidores da Mecânica 4x4, seu canal de caminhões do Youtube portanto sejam muito bem-vindos ao nosso canal e aproveitando que vocês são muito bem-vindos dá aquele like aí gente, o canal do Tio Net está bombando, então não se esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e tocar o sininho foi pedido aí nos comentários esses dias, de falar sobre essas Hilux quadradinhas aí eu expliquei que o serviço, a gente faz todo o serviço desde que se apresentem e olha que coisa legal, olha o que chegou hoje aqui pra nós uma Hilux quadradinha 2.8, daquelas garbosas então garbosa? modelo garbosa, mas garbosa só existe uma olha a caminhonete aí turma e essa caminhonete aqui, ela é só Hilux que anda dessa forma só Hilux não tem explicação o carro chegar andando como essa que chegou aqui ela chegou andando eu vou mostrar pra vocês ali como está e vocês vão falar, é só Hilux mesmo vamos lá primeiro, primeiro problema que tinha nela o cano de freio quebrado esse cano aqui, quebrado quebrado o cano de freio segundo, o tanque o tanque de combustível, está aqui ele pessoal Messia beleza o tanque tem um lugar aí, um lábis de suíno mexeu no tanque não colocou os parafusos aqui do gagalo deixou solto esses três parafusos aqui um, dois, três aqui em cima colocou só um, olha lá tem um parafuso só ele colocou os outros dois ele não colocou deixou solto o gagalo dá pra ver aqui Messia? olha aqui turma Messia mostrando aí olha aí, abraçadeira olha isso não vê se tem base no serviço desse vê se tem base no cara desse que é chamado de mecânico como é que deixa o gargalo totalmente solto assim? é um absurdo, não é não? isso é um crime aqui no freio traseiro Messia já lavou Messia está muito rápido já lavou já montou o cilindro novo de alumínio a gente está colocando de alumínio que dura mais do lado de cá ele também já lavou está montado mas esse lado aqui vocês vão ver o piseiro olha só o que aconteceu a campana foi toda polida olha aqui pessoal que rebaba profunda soltou os reguladores gastou esse regulador olha a cabeça dele comeu essa cabeça comeu esse outro aqui desgastou esse outro aqui amassou as bolinhas do centralizador quebraram todas soltou a campana até o cilindro de roda desgastou olha aí até o cilindro de roda desgastou aí eu pergunto como é que esse carro estava andando eu vou pegar essas peças aqui pessoal os reguladores aqui jogo de trava e vou quando chegar o novo eu vou mostrar para vocês a diferença para vocês verem que só Hilux supera o Hilux mesmo é uma coisa absurda como que esse carro consegue andar dessa maneira juntou isso aí aqui na frente aqui na frente vamos dizer assim tem uma uma noção normal amortecedor estourado coifa de coifa da trezeta estourada o peito de aço também que é um senhor peito de aço quebrou aqui e mais uma coifa levanta lá missinha para mim por favor vou aproveitar essa caminhonete aqui e vou responder mais uma pergunta que me fizeram aí nos comentários o pessoal perguntou como é que regula a altura dianteira da Hilux vou mostrar agora nessa Hilux aqui pessoal que é barra de torção você regula a altura nesse parafuso aqui nesse parafuso ele é comprido ele vai daqui até aqui em cima aqui é ele tá sudo de barra mais é ele e aí você regula a altura da suspensão aqui se você apertar o parafuso deixa eu lembrar aqui como é que é é isso mesmo se você apertar o parafuso você levanta se você afrouxar você abaixa ela beleza se você afrouxar esse parafuso afrouxar afrouxar você rebaixa a Hilux se você apertar ele levanta aqui a barra de torção ela sai daqui do suporte do chassi e vai até lá na frente na bandeja superior olha ela aqui olha ela aí essa aí é ela sai daqui do suporte do chassi aqui atrás e vai até lá na frente tem mais um vazamento aqui no retentor do peão e vamos resolver aí pessoal serviço de Hilux das antigas turma precisando de um talento pessoal e esse defeito no tanque aqui voltando a fala dele me lembra até um vídeo lá do começo do canal uma Hilux já desse modelo novo com o mesmo defeito clique aqui e você vai ver um vídeo a gente corrigindo um outro serviço igualmente esse aí será que é o mesmo mecânico difícil não sei não mas é isso aí BDM no ar atendendo a pedidos Hilux quadradinho turma bora lá moçada aí moçada do BDM sistema do feio traseiro montado mestre Black agarrou na orelha do bicho e mandou ver galera dá uma olhada que beleza peças montadas regulador e uma sorte muito grande ter achado essas peças para vender ainda então é até bom por causa disso agora deixa eu mostrar essa peça aqui olha o tamanho dessa peça original olha aquela que desgastou você tem uma noção do desgaste olha aqui olha o tamanho que é olha como é que chegou desgastou totalmente o regulador vamos ter o regulador aí regulador esse tubo aqui dá uma olhada como é que chegou o tubo que estava aqui comeu toda a cabeça dele olha como é que é certinho encaixa aqui o cilindro pega o cilindro cilindro de roda ali olha o cilindro de roda pessoal tubo cilindro certinho olha esse aqui tanto que desgastou aqui sapata beleza então esse é agora pessoal sapato de freio dá uma olhada soltou os pedaços vai ter umas coisas que só como é que não travou essa roda olha o desgaste aqui nessa nessa extremidade aqui tem as coisas que só Toyota faz para você mesmo então esse turma revisão do freio revisão é um serviço é um serviço não chega a ser uma visão brutal e também não é só serviço de freio bastante coisinha para fazer tanque amortecedor e esse carro estou viajando amanhã turma então eu acredito que nós não teremos o final dele se não tiver o final eu faço um final explicando o que foi feito como é que terminou beleza voadeiro no like e fé em Deus moçada do BDM sexta-feira dia de gravar as perguntas e respostas do BDM rapaz como disse o cliente meu aqui é Neto você aumentou a piscina e ficou pequena pessoal sabe quando você está na benção está abençoada graças a Deus dá uma olhada aqui mestre Black dando um talento aqui numa roda de um carro aqui na porta aí vocês fazem mas por que que está na porta esse carro ó duas caminhonetes ali fora duas aqui fora pronta aquela é aquela revitalização né feito vamos dar uma olhada que beleza hein que beleza patela nossa fila aqui ralhoquinha vou fazer o vídeo dela agora a ralhoquinha azul aqui vai ser a do o vídeo do da resposta vai ser do serviço dela revisão brutal daqui a pouco a gente fala sobre isso a bandeirantes a ralhox e eu precisando de elevador né faltando dois elevador e graças a Deus elevador chegada também turma aí moçada os elevadores chegada tá aqui as duas bases do elevador ali estão as colunas dele a gente vai montar hoje a tarde vem o montador aqui a rampa do alinhamento também tá pronta no capricho pensa num serviço top estamos ajeitando tudo acabei de organizar essa bagunça tá vendo essa bagueira aqui cada um até a betoneira tá aqui acabei de arrumar tudo isso aí arrumar essas patinheiras tirar essas coisas do meio e abrir o espaço beleza moçada é isso aí não tá dando nem pra fazer os vídeos direito turma correria tô sozinho mestre black veio hoje tava 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 de atestado e a Alessandra não veio também tô sozinho tô fazendo todo o serviço dela mas tá bom glória a Deus né não é isso aí tamo junto aí moçada do BDM né tão voltando ativa depois dessa pausa no carnaval aí o pessoal achou que eu fui pular carnaval fui não galera fui não eu fui ver um negócio lá eu botei até uma foto enigmática na aba comunidade vocês viram lá um alugas no salão pois é quando eu cheguei lá um pessoal quer investir na oficina não quer abrir uma franquia quer que eu seja quer comprar a marca quer que eu dou toda assessoria e querem me dar 49% desse negócio uma outra oficina em Cuiabá da Águia Automecânica 4x4 eu falei não quero meio a meio eles também não aceitaram eu falei não então meio a meio tô fora vocês sabem né o seu sócio tiver 51% ele que manda meio a meio é meio a meio então o que eu pensei deixa quieto não tá na hora ainda de mexer com filial em Cuiabá não porque deixemos deixemos andar mais deixa eu estruturar essa da Sinop aqui acabei estruturado não terminei a obra ainda vocês acabaram de ver no vídeo que eu fiz da correria que tá hoje nem terminei essa obra aqui então pé no chão agora não adianta vislumbrar alguns momentos é hora de pé no chão calcular cada passo e depois você ir pra frente entendeu pedir a oração orientação de Deus porque as pessoas elas geralmente começam as coisas e depois oram quando essas coisas que elas começam passa a dar errado elas oram para que você dá certo porque a gente não faz o contrário ora primeiro pede a orientação de Deus do Espírito Santo pra depois começarmos novos empreendimentos pra essa dica aí beleza turma então é isso aí hoje estamos aqui terminando a Hilux terminando não aqui terminando retomando o serviço da Hilux 2.8 mestre black e meninos chinês agarrados na orelha dela ela tava lá naquele elevador onde tá o Corolla lá agora e saiu de lá foi pro lavador deu uma lavada nela pra acabar de reitar e agora tá fazendo a parte da frente aqui moçada como vocês viram bucha de bandeja trocada as duas buchas de bandeja superior braço auxiliar já foi trocado na verdade esse braço aqui foi o seguinte a gente fez o metade do serviço parte do freio traseiro ele foi na fazenda e voltou levou no lavador e trouxe pra terminar a revisão precisava ir lá com ela coifas trocadas coifa de almocinete coifa da trezeta né pra soltar a bandeja pessoal superior é preciso liberar a barra de torção tá é preciso liberar a carga na barra de torção e pra isso tem os parafusos que quebram quando você geralmente quebra que foi acontecendo nesse caso aqui e aí eu vou mostrar pra vocês aonde regula a altura que a gente vai regular a altura dessa caminete aqui enquanto acabar a revisão o Messia aqui tá agarrado na orelha do tanque aqui pra resolver aquele problema do gargalo pessoal aquele defeito colocado Messia tava de resguardo agora tá firme né Messia estamos aí voltando devagar aí pessoal abraço e ali tá o menino chinês só rir menino chinês tá na alegria rapaz comprou moto comprou carro tá comprando o menino chinês né menino chinês não sabe o que dele tá aqui montando a suspensão da cabinete desmontamos pessoal tudo aqui ó manga de eixo olha que serviço top graxa azul fica top não fica as buchas superiores também desse lado trocado bucha nova bucha axis como eu falei pra vocês o o semelho foi trocado vai trocar uma da trezeta aqui ó manga de eixo ali no chão aí uma dica de manutenção essa manga de eixo da Hilux tem essa bucha de bronze interna aqui lubrifica ela de vez em quando também tá essa caminhonete aqui a famosa garbosa é preciso de vez em quando também lubrificar a bucha de bronze que ela roda nesse ponto aqui do semelho lubrifica um dia eu peguei uma caminhonete tava com barulho o pessoal desmontava o cubo e não parava desmontava o cubo não parava até que chegou aqui eu falei desmontava manga de eixo tava seca essa bucha aí essa bucha de bronze tava sem graxa nenhuma qual que eu desmontei qual que eu retentou novo engraxou parou aí esse esse essa o dono desse veículo ele é o dono num mercado grande aqui em Sinop é dono da maior rede de mercado em Sinop por causa desse serviço era cliente meu agora aqui então o serviço por causa desse conhecimento da bucha de bronze da Hilux então é isso turma hoje é sexta-feira eu tenho que gravar as perguntas e respostas do BDM como que eu falei com o Fabrício lá de Santos eu falei ó se eu deixar mais um sábado sem perguntas e respostas a galera vai à loucura mas eu vou tentar hoje pessoal acompanhar o serviço da Hilux aqui ah vamos ver ali os discos foram trocados também vamos lá ver e aí vamos comprar esse serviço aqui esse vai ser o serviço que vai ao ar junto com as perguntas e respostas do BDM combinado? então é isso aí ó os discos foram trocados também cubo engraxado graxa azul disco novo disco velho olha olha como esse disco tava fino olha como ele tava fino Jesus amado tava a ponto de rachar disco novo partilha nova tudo montadinho certinho bonitinho vai ser colocado essa parte do cubo aqui turma essa parte do cubo aí vocês já sabem nós temos um vídeo no canal desmontando esse cubo esse vídeo aqui ó clica nele que tem lá o passo a passo de como montar e desmontar esse cubo inclusive o Cícero ele é uma da resposta de hoje vê lá que ele comentou que o mecânico desmontou o cubo falou que tava quebrada a mola tava faltando e a partir desse vídeo ele assistiu o vídeo e montou e a roda roda livre dele estava completa beleza moçada então é isso aí bora lá agarrado na orelha do bicho rapaz e começar esse sabadão com aquele guy oh guy porque não podemos ficar dois sábados sem perguntas e respostas do BDM beleza é isso aí tamo junto Toyota Hilux 2.8 ano 99 é isso aí 99 modelo garboso revisão brutal revisão brutal moçada bom não foi uma brutal foi uma revisão pesada vamos dizer assim pivôs novos olha o talento do pessoal passa essa graxinha aqui nesse espelho por causa do que esse limitador pega aqui e faz um barulho um rangido assustador dá esse talento aí e já resolve moltecedor dianteiro novo montado como vocês viram coifas pivô superior desse lado idem o disco de freio também tá novo vou mostrar pra vocês montarem deixa eu mostrar aqui olha o disco ali atrás da roda o pessoal já montou colocou a roda no lugar as coisas foram trocadas as duas feita a troca do óleo de câmbio de tração demos um talento aqui no gargalo do câmbio colocamos mangueiras novas as mangueiras novas pessoal ficou top né tirou aquela mangueira usada aí engraxou o cardan graxa azul é isso aí revisão brutal essa aqui será a revisão do essa toyotinha será o carro da que vai junto com as perguntas e respostas do BDM vamos agora vamos 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 junto comigo começar a responder vocês duas semanas sem pergunta talvez vai ficar alguém sem resposta tá pessoal aqui tem muita pergunta já são seis horas só tá eu e o milionário aqui pra gente fazer esse vídeo pra vocês hein olha a dedicação aí turma manda um alô pro milionário aí beleza então tamo junto turma e para nossa alegria agora as perguntas e respostas do BDM é isso aí moçada do BDM hoje duas semanas sem aliás uma semana sem duas né semana passada e essa sem resposta tem muita resposta hoje já é seis e pouco e tamo garrado na orelha aqui vamos responder o que der hoje beleza turma e vamos logo direto pro que interessa o Cícero Irlândio falou assim boa tarde neto obrigado por disponibilizar seus conhecimentos tem uma SW4 93 e há quatro meses atrás mandei lubrificar com a roda livre o mecânico disse que tinha perdido a mola pequena do seletor ele guardou a grenagem a mola grande de uma sacola e me pegou vendo sua aula obrigado hein fui mexer na sacola é por sorte fui mexer na sacola e por sorte a mola pequena estava dentro da aranha eu mesmo coloquei depois de ver você montando ficou de primeira neto mais uma vez obrigado meu amigo Cícero aqui de Fortaleza Ceará Beleza Cícero que bom cara que você conseguiu resolver o seu problema montou o rodalinho para a sua SW4 93 SW4 93 eu sou fã dela eu sou fã dessa caminhonete eu vou ter uma eu quero achar uma relíquia ainda para mim tem que ser uma relíquia tipo assim com no máximo 50 mil quilômetros aquela coisa que ficou guardada na garagem deve ter uma pelo Brasil rapazinho o BDM é forte no Nordeste Ceará Pernambuco Paraíba Maranhão nessa região temos um monte de inscritos aí graças a Deus olha o Dickman pessoal ele falou assim na verdade não é o canal preferido mas sim o único show netão valeu Dickman eu sempre digo que o BDM é o seu canal preferido de automóveis do Youtube não é isso? então e o Dickman falou não preferido não o único o Ney Vlogs falou assim neto boa noite parabéns vídeos de ótima qualidade amigão estou quase vendendo o meu L200 Triton para comprar no Hilux pode comprar você não vai se arrepender entendo que depende do carro entendo que depende do carro que está aí para fazer o vídeo mas assim que der gostaria de ver uma geral na situação da Triton se tem como instalar aquela SDS da 2012 e na 2009 as marcas que eu comprei de amortecedores e tudo que puder falar de dica assisto todos os vídeos mais uma vez parabéns Ney Vlogs a marca de amortecedor que eu uso aqui na Águia e não me deu problema inclusive tem 6 meses de garantia todos os outros tem 3 meses é o Kayaba o pessoal da Kayaba veio aqui fazendo treinamento conosco aqui na oficina e estamos gostando muito do amortecedor e dá para colocar dá sim só que tem que trocar bastante coisa mas eu vou tem uma Triton ali que talvez estão negociando a revisão dela se autorizar nós vamos fazer um vídeo especial para você beleza Ney o TDI fez uma pergunta daquelas bem difícil pessoal dá uma olhada isso aqui é pergunta de mecânico olha só pela pergunta você sabe que o cara conhece topo serviço Netão no BDM 236 foi respondido a respeito do chip de potência na Hilux e me surgiu a seguinte dúvida o motor 1KDT FTB da Hilux é a evolução do motor 1KZTE da Prado de modo que a base desses dois motores são praticamente as mesmas deste modo gostaria de saber se o motor da Prado de 131 cavalos é mais durável que o da Hilux em virtude de ser menos exigido no quesito potência específica e também gostaria de saber se o chip de potência da Prado elevando o motor dela para a potência da Hilux deixando o motor 1KZTE tão durável como o motor 1KDT 1KDT FTB aquele abraço Netão beleza TDI TDI eu vou te falar uma coisa aqui até semana passada eu acreditava que a Triton tinha o mesmo motor da Pajero Full inclusive eu falei isso nos vídeos muito bem essa Triton que eu comprei ela aquela Triton antiga daí chegou o motor estou fazendo um vídeo da chegada do motor para mostrar para vocês e da instalação do motor e você acredita que o motor é diferente o da Triton e da o motor da Triton e da Pajero o bloco é igual o é o mesmo 4M40 né mas o 4M40 é isso 4M40 é 4M40 mas no vídeo dela a gente vai ver o nome certinho o da o da Pajero se não me engano tem a letra O adicionada ao nome e isso muda algumas coisas nesse vídeo da Triton vou deixar vocês com água na boca para você assistir o vídeo então logo logo vai ter um vídeo da Triton a instalação do motor assistam o vídeo e tem um erro de gravação pessoal eu já assisti ele tantas vezes ficou tão legal que eu tive que parar porque deu um ataque de risco em todo mundo aqui na hora da gravação ficou top o erro de gravação voltando a sua pergunta sim o motor é evolução mas é só um bloco que é parecido certo porque o cabeçote da Hilux é 16 válvulas e da Prada é 8 válvulas não é isso que é o mesmo motor da SW4 2001 com a engenharia eletrônica parcial então a durabilidade dos motores Toyota está relacionada a arrefecimento e o que é arrefecimento como eu já disse em outros vídeos o problema é o radiador esse é o problema que o radiador ele fura e superaquece é a vez do motor trabalhar aquecido vai ter uma revisão do Hilux semana que vem também de radiador que ela estava agora a durabilidade dos motores Toyota são boas pode ficar tranquilo a Toyota se ela lançou o motor da Hilux Nova com a evolução usando o mesmo bloco bem parecido ela com certeza condicionou esse motor para aquela produção ali inclusive esse motor já me falaram que nos Estados Unidos esse mesmo motor rende 230 cavalos com a programação de lá e você pode ver que aqui no Brasil os chips que eles colocam extraem essa potência das Hilux e se o cara sabe usar tem um cliente meu que já é um senhor que está chipado na caminhonete dele e ele só usa em ultrapassagem essa potência de sobra e eles nunca dão problema na caminhonete dele e por outro lado tem cliente meu que já fundiu o motor duas vezes com o chip por que? não é nem um tanto o chip mas só eu uso mas como eu já disse eu não gosto de chip eu não gosto para mim tem que ser original mas qual que é uma pergunta que você fez deixa eu ver o chip de potência na Prado como a Prado eu não estou lembrado aqui agora mas o motor da Prado ele é semeletrônico ele não é eletrônico ele não é totalmente é totalmente eletrônico não é eu tenho que comprar 2007 vou ter que perguntar agora não estou lembrado aqui se ele for todo eletrônico sim dá para colocar chip se ele for semi eletrônico aí eu não sei se dá para colocar o chip mas como eu disse dá para levar a pressão com o chip dá mas tenta vamos colocar o Vinícius Assunção falou preciso dizer que estou acompanhando os vídeos da Hilux até porque eu tenho uma Hilux SW4 97 3.0 diesel esses mesmos procedimentos são feitos da mesma maneira na SW4 os vídeos do canal estão muito bons muito bons mesmo ele com a presença maiúscula se eu morasse mais perto levaria minha SW4 para uma revisão beleza Vinícius cara estamos juntos obrigado por estar com todo o vídeo obrigado pela questão do canal e sim esses são os mesmos procedimentos para trocar na SW4 só que a SW4 100.0 ela não tem o rolamento central do cardan como é nesse vídeo aí que você assistiu mas cardans que tenham rolamento e ou sem rolamento o procedimento de troca é justamente esse aí qualquer cardan pode seguir esse procedimento que eu troquei que não tem erro pode trocar moçada o Nathanael falou assim fala Neto Rai Lung de 2006 câmbio manual qual óleo você usa no câmbio e na carga de transferência e qual a quantidade para cada um aquele abraço beleza Nathanael aquele abraço eu uso o câmbio o câmbio eu uso óleo 75W90 no câmbio sintético e uso 80W90 na caixa de transferência e no diferencial dianteiro ou traseiro 80W90 todos sintéticos da Repsol e no diferencial traseiro se for o diferencial LSD você tem que comprar o óleo original LSD beleza Nathanael inclusive pessoal assim que eu tiver uma folga que eu conseguir terminar a obra aqui eu tiver um tempo eu estou com dois vídeos para fazer aí um por dentro da peça com aqueles magnéticos da Hélice para a gente atualizar o funcionamento dele e como é que ele como é que ele é por dentro a gente vai desmontar o magnético e fazer um fazer um vídeo por dentro da peça e o vídeo sobre óleo lubrificante de Hilux entendeu inclusive pessoal da Repsol usando o bordelete estão querendo patrocinar a oficina e patrocinar o canal moçada olha aí estão até negociando um painel já logo logo vamos ver se a gente vai ser exclusivo vamos usar só a Repsol aqui na área de automecânica beleza mas vamos aproveitar e conforme for talvez eu chame o representante da Repsol para falar sobre esse os olhos o que vocês acham dessa ideia fala aí nos comentários o Nelson Teixeira bom dia Neto muito bom vídeo eu tenho um Hilux cabine de 2015 que é manual está roncando as marchas só não ronca a quarto é normal levei no meu canto disse que é normal não tem perigo de quebra procede isso Nelson Teixeira rompo em qualquer componente mecânico é sinal de desgaste ou rolamento ruim mas câmbio de Hilux vai ser muito milindroso já tirei câmbio já abri câmbio por causa de rompo e não tinha nada só que eu abri o campo para ver tem que abrir o campo para ver vai que tem algum rolamento ruim se o rolamento chegar a estourar ele quebra o conjunto de engrenagens aí fica mais caro o que seria somente um serviço de revisão de enrolamento pode perder o câmbio então eu te aconselho abrir o câmbio desmontar o câmbio olhar folga nas engrenagens ao invés de ter nenhuma trava quebrada se não tem nenhum rolamento desgastado ou perder a cimentação se estiver tudo bem monta o câmbio novamente dá uma boa lavada nele monta ele e coloca o Militec no câmbio beleza o dito meu pessoal mais um que está sempre presente agora nos comentários falando em sempre presente cadê o Nando Alditec faz hora que eu não vejo o comentário dele é uma pergunta dele mais um vídeo bacana Neto o like na veia é voadeira do like nike da veia like de todo jeito esclarece uma dúvida por favor Neto posso usar o 4x4 da Hilux no asfalto? o Manuel manda rodar 16 pontos mensais mas não sei se pode ser no asfalto antecipadamente grato continue com os excelentes vídeos canal muito bom abraços inclusive essa pergunta dele pessoal teve um feedback dos inscritos teve 10 respostas pessoal as pessoas ali comentando falando cada um da outra opinião sem digma você pode usar mas eu te aconselho a usar devagar eu não aconselho que você passe de 60 por hora não parte disso liga a tração desliga passa 60 por exemplo se tiver que nós na cidade estiver chovendo liga a tração isso asfalto escorregadinho você vai sentir o carro muito melhor na sua mão mas não parte disso agora o 4x4 você sabe ali eu tenho 4x4 e a reduzida aí esse reduzida é só para as situações off-road mesmo em situações que nem você virar carro quando estiver nessas condições beleza então você pode usar sim não tem problema inclusive é defeito para usar no asfalto foi contemplado essa a relação foi contemplado para usar em terrenos mais de aderência mais aderentes que você vai estar no atoleiro aí você passa o atoleiro quando você passa o atoleiro você vai chegar num cascalho mais firme ele será mais aderente então o diferencial sabe andar nesse asfalto inclusive eu peguei uma caminhonete aqui e o cliente foi comprar ela e trouxe para mim fazer aquela análise de compra eu andei na caminhonete e estava pensando você ligou a tração dela não liguei falei não a cabo 4x4 você tem que ligar a tração beleza liguei a tração na frente da oficina aqui é extra de chão ainda só até esse ano pessoal amém só até esse ano o asfalto sai esse ano se Deus quiser aqui na oficina mas senti ela meio arrastando quando eu peguei o asfalto que eu virei aqui que eu peguei o asfalto ali a caminhonete travou e não ia nem para frente nem para trás quando eu destravei quando eu destracei ela voltou a funcionar parei ela novamente liguei no asfalto não andava nem para frente nem para trás voltei a caminhonete aqui falei ó trocaram o diferencial dianteiro ou traseiro e não colocaram a relação correta os dentes não batiam aí acontece quando o pneu dianteiro ia dar uma volta o outro traseiro empurrava como é que no asfalto não andava e aí eu descobri ele foi lá eu levantei a caminhonete realmente tinha o diferencial trocado falei agora eu não precisei comprar não sei se esse caminhonete andou assim e se estragou esse câmer pode ter judiado esse câmer essa tração com a relação errada não faça o negócio ele foi lá e comprou o carro falei tem Raylux original aí pra você comprar beleza o Tamborges pessoal falou assim rapaz dá uma dica eu sempre tive Toyota mas nunca usei uma diesel atual tem um SW4 SW4 TCR 2015 mas por necessidade tem que pegar uma Raylux mas vem o pessoal dizendo de problemas de bico tô vendo uma 1717 diesel esse modelo tem esse problema que dica você me dar valeu abraço falo que da região sudoeste de Mato Groto sudoeste é aqui sul é por Rondonópolis ali né sudoeste e o oeste eu tô no norte o oeste aqui por lá de Paranatinga até Paranatinga por ali de ira de povo ali então a GTSS pode comprar tranquilo Raylux 2016 pra cima ela teve problema de poeira e problema na na tração muito problema de tração também de tração e problema nas velas tecedoras mas de bico não teve a Raylux tem problema de bico é a 12, 13, 14 esse ano teve muito problema de bico mas só o bico da baixinha preta atualmente eu mando contra medida com a baixinha laranja e foi solucionado o problema de bico da Raylux tá essa nova eu descobri os problemas de bico dela inclusive eu nunca toquei bico aqui nessa nova fiz outro serviço bico não e semana que vem não perca no canal teremos um vídeo de troca de bico de Raylux a gente tirou os bicos pretos não assisti o vídeo semana que vem dessa Raylux problemática de bico beleza o César de Paula falou você que tem uma oficina em Cuiabá como eu já comentei com vocês no vídeo aí eu fui ver uma das coisas que eu fui ver em Cuiabá era uma proposta que me fizeram pra bancar uma oficina lá eu só ia entrar com o know-how de conhecimento o pessoal ia entrar com tudo mas eu não gostei dos 49, 50% 49, 50% então não vou não topei o negócio não gostei não topei e também acho que não é a hora não acho que é pé no chão tem que ser pé no chão nesse momento aqui e pessoal pergunta muito galera infelizmente infelizmente ou ainda só temos oficina em Sinop no Mato Grosso mas se Deus quiser logo logo a gente pode guardar esse braudiozão aí o que vocês acham? o pessoal ficou louco já pediu já pediu oficina em Belo Horizonte Maranhão Rondônia e até vendi franquia já calma aí que eu chego lá Tati Zagrete deve ser uma senhora que está com uma foto de um casal aqui Tati Zagrete amigo tem uma Ford Range 2.2 turbo diesel e diz que tem que trocar a bomba de óleo com 100 mil km a minha já está com 107 mil e é redonda na manutenção mas que um dia perguntei tem uma manutenção ou tem que habituar trocar como faz? sim tira o motor fora e troca a bomba pode trocar quer estourar essa bomba vai dar problema então já troca antes pode trocar pode ver que no canal aí tem vídeo de Range e todos e eu já conto eu dou eu falo eu dou depoimento nesses vídeos que antes do canal eu troquei muita bomba de Range até que deu uma parada agora de bomba de Range aqui mas eu troquei mais de 20 motores de Range por causa dessa bomba o Jimis falou assim Netão nesse motor você coloca quantos praços do militério Jimis em qualquer motor aqui eu boto um fraco do militec lá na bula do militec fala pra colocar um militec cada quatro litros de óleo eu acho muito caro entendeu na minha camada de mais sete litros eu coloco um no ato friton vai oito litros eu coloco um também em carro pequeno gasolina que o cliente quer pôr vai quatro litros eu coloco um também eu acho que um no motor não tá tranquilo não precisa colocar mais não e a grande a grande sacada é manter o tratamento usar com várias vezes você usa usar sem parar que aí você trata meio o motor e o pessoal fala assim pra uma troca você usa o militec ou você pula ou você usa ou você pula então faz o seguinte coloca um na troca e use sempre pronto olha o Nando Alditec ele falou assim franquia da Ráguia eu tô dentro onde eu assino já vendi a franquia da Ráguia sem ter franquia abraço você é o primeiro a ser informado o José Gustovo pessoal Gustovo mesmo Gustovo não sei se ele se ligando errado mas tá aqui Gustovo queria ver vídeo falando sobre turbina estou com problema na Ráguia 2007 3.0 já arrumei moro em Tiangua Ceará olha aí mais um cearense ô José é o seguinte cara você arrumou a turbina e você trocou se você recuperou eu sou capaz de afirmar que o problema tá nessa recuperação coloca a turbina nova aí cara da Borg e resolve o seu problema mas de qualquer forma fala aí nos comentários qual o problema que você tá tendo com essa turbina aí o Lucas Soares perguntou o Netão o AMCAM da Valvolina você não recomenda mais não Lucas o seguinte como eu te falei a Repsol quer me patrocinar inclusive a distribuidor da Repsol que quer fazer uma parceria comigo também me vende o Valvolina só que eles estão pegando o filme com a Repsol e entraram em contato comigo com esse é um topo e eu falei me manda o óleo do câmbio pra me ver como é que é e o óleo do câmbio pessoal ele tem mais como eu falei pra vocês no vídeo aquele óleo do câmbio automático óleo do câmbio automático da Repsol ele tem mais especificação do que o óleo Valvolina inclusive foi a Mitsubishi e assim no visual o óleo o Repsol parece que é mais encorpado mas isso não quer dizer nada pessoal nada eu só estou dizendo isso porque o cliente meu quer ler e falou ah mas esse óleo é muito fino olha o óleo como é que é olha o outro como é que é bom entendeu mas isso não quer dizer nada na qualidade do óleo mas sim o óleo Valvolina é bom mas eu estou usando o Repsol por um setão de parceria agora que também é bom tá pessoal não tem nada a ver de mencionar ou usar uma coisa inferior não é melhor o Repsol o Repsol é melhor entendeu que o Valvolina o Valvolina já era bom já entendi as especificações especificações que eu precisava aqui e o Repsol vai além excede o Rosemar Moro pessoal ele não é uma pergunta ele só me confirmou ele falou assim isso mesmo né então fiz uma viagem meio pisando fundo de 900 km pois é que ele me perguntou qual que era a causa do vazamento no meio do câmbio da Railox Garbosa eu falei para ele ser normal e ainda falei você fez uma viagem longa ele falou que sim agora ele confirmou pois então a minha mesma coisa pessoal na Garbosa eu fui para Cuiabá agora e quero ver dois vídeos o terceiro dirigindo e filosofando vai domingo vai meio dia ao ar no domingo e o diário de bordo da Railox algumas curiosidades sobre a viagem em média e tudo e aí nesse vídeo eu conto algumas curiosidades da viagem e a Garbosa vazou no câmbio após mil quilômetros de viagem beleza isso é normal e vou fazer o vídeo arrumando o batimento da Garbosa o Dickman falou assim parabéns pelo conteúdo Neto comprei um Railox 2015 a um mês e já aprendi muito mais com vocês do equipe do que nas longas horas vendo o manual do proprietário Dickman parabéns cara você leu o manual do proprietário muita gente nem lê a dica rápida do uso do câmbio automático foi show eu estava usando corretamente se puder fazer outro vídeo mais detalhado sobretudo esclarecendo sobre o uso de carretinhas tenho uma seria ótimo agradeço antecipadamente franquia em Goiânia eu estou dentro estou no DF parabéns novamente sucesso abração aí toma a franquia da RAC Goiânia vamos falando assim que vai que é um ato profético o Steve Neil Bradval falou assim que nome top Steve Neil Bradval olá parabéns pelo seu vídeo estou em Roraima vou se ter um mecânico aqui no meu estado tão cuidadoso como vocês aí da Águia tem um irmão que parece que mora em Sinop o nome dele é Fábio e também é mecânico nunca o conheci abraço a todos o Steve você não conheceu cara procura o cara aí pelo sobrenome no Facebook não achou no Google e Steve cara tenho certeza que aí deve ter algum mecânico cuidadoso sempre tem só procurar com carinho aí que sempre vai ter uma oficina o cara que o cara já tá no século XX e aprendeu que mecânico não é mais aquele profissional sujo engordurado bagunçado não agora hoje dia é padrão beleza o Cleitão Almeida pessoal bom dia tenho oficina de vocês em Cabo Frio ou perto daqui Cabo Frio é no Rio Rio de Janeiro pois é Cleitão cara a gente só tem oficina em Sinop no Mato Grosso por enquanto só em Sinop no Mato Grosso beleza rapaz o pessoal tá querendo um águia pelos cantos aí hein Wesley Borges de Barreiro pelos cantos assim Betão parabéns mas quem que é Betão quem que é esse Betão aí hein rapaz que é esse rapaz olha gente não tem algum Betão aí gente eu tô brincando é Netão Netão com N Netão a minha a minha não está traçando me falar que posso ser assessor disso não é tração o que você acha vai no vídeo no vídeo deixa eu ver o vídeo aqui vou colocar o vídeo aqui em cima da Hilux que a gente mexeu na tração dela deixa eu falar o número do vídeo pra você vai que não não cabe aí o vídeo bdm229 tem uma Hilux lá que não ligava tração pode ser que seja aquele fio que estava naquele carro assiste aí bdm229 se couber o card eu coloquei já o card beleza o Thiago Pereira perguntou alavanca 4x4 da Hilux 2009 é automática é parecida com essa? não Thiago nada a ver não é parecida é outro sistema com essa pessoal que ele perguntou naquele vídeo que eu desmonto a alavanca do Hilux 4x4 aqui mas manual não é cara não tem nada a ver não serve como parâmetro beleza é outro câmbio tudo diferente ainda desmontei pra analisar mas já liguei na concessionária existe o kit de reparo código 3634 que valorava em R$ 200 a minha alavanca está toda afogada com o movimento totalmente errado se for tracionar e tracionar e parabéns Neco pela humildade a gente dá mesma distância a equipe BDM e parabéns a equipe BDM pela qualidade deixa eu ver se eu te mando atenção em um carro igual ao meu que eu puder fazer vídeo agradeço a equipe BDM falou Thiagão anotado se eu for trocar a alavanca eu faço o vídeo a sua é automática então nesse vídeo não serve com parâmetro beleza gostada e esse do Thiago Pereira foi a última pergunta de hoje mas antes quero encerrar em grandíssimo estilo o BDM de hoje pra compensar esses dois esses sábados que ficou sem primeiro eu quero mandar um aquele abraço bem especial pro Jailson da mecânica beija-flor lá de São Paulo é um seguidor nosso agora e a gente tá trocando ideia pelo Whatsapp o cara gente boa gente como a gente tá gostando do canal Jailson aí pra você pra sua família pra sua equipe aquele abraço e o encerramento com chave de ouro será com o Bruno Marinho participação especial do Bruno Marinho eu não já falei pra vocês que nós somos o canal mais familiar do Youtube eu não já disse que o canal não é feito só por mim é feito por vocês também então olha só as peças que o Bruno Marinho colocou no carro dele dá uma olhada aí kit conforto olha o motor deu aquele talento no carro e ele mandou um vídeo falando o feedback da instalação do kit conforto vamos acompanhar o Bruno Marinho já tá quase um youtuber tá vendo eita até tu chussou ali o alarme estão instalando o alarme reforma tá bom demais glória a Deus por isso vai apitar ali o apito acabou então agora vamos lá com vocês Bruno Marinho e a Hilux com o kit conforto alô Netão pra galera aí que tem dúvida sobre o o jumelo de conforto da Hilux de 2005 a 2015 e outros modelos né pra outros carros é a minha opinião estou pegando agora uma estrada de carroçal é aqui na minha região com bastante ondulações a famosa costela de vaca vocês percebem que a gente consegue filmar sem tanta interferência com uma velocidade de 70 km por hora o carro não está carregado pra quem sabe a Hilux quando ela está carregada ela dá uma amenizada no pula-pula e o carro não está carregado e a gente percebe que o carro não sente não fotografa tanto o solo irregular né pra mim estou bastante satisfeito excelente peça qualidade excelente também indico também e indico que o pessoal instale aí na águia né eu como não posso ir pedir pro Netão instalar pra mim tem que dar meus dotes de mecânico Netão e um carnaval aí maravilhoso abençoado pra você pra galera da oficina aí pros magaivas pra sua família e pra galera que é inscrito aí no canal que dá aquela força pro nosso BDM seguir firme e forte até o abraço beleza né pessoal se eu esqueci alguma pergunta se eu esqueci algum lembrete manda no ZAC vocês sabem se por acaso vocês mandou e eu não respondi confere aí o pessoal tem vocês sabem tem muita gente ligando o ZAC falando comigo trocando ideia hoje mesmo agora de tarde eu falei com o pessoal com o número 21 lá do Rio de Janeiro deve ser né Rio de Janeiro Espírito Santo 21 em Rio de Janeiro é sobre o óleo de câmbio automático Marco Aurélio Marco Aurélio aquele abraço meu amigo então assim pessoal vocês estão falando comigo eu estou respondendo tentando responder aí tem vocês graças a Deus pela vida dedicada onde você tem os clientes mandando alguma mensagem passa despercebida tá pessoal não é desprezo não é que eu não vejo vou dar uma hora vou parar pra ver tudo isso aí e assim então nós encerramos o PDM de sabadão águia auto mecânica respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço senhora ó lá tá me imitando ali vocês acreditam eles estão tirando onda comigo aí ó tchau 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 tchau